Olá, tudo bem com você? Eu sou o Moogamplayer e hoje vim fazer um convite super especial. Se puder, apoie o canal se tornando membro e tenha acesso a uma série de benefícios exclusivos. Mais que um membro, você será um dos nossos parceiros. Ao se tornar membro, os seguintes benefícios serão disponibilizados. Selos de fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado a novos vídeos, gameplay online com membros, menções em vídeos. Ao longo do tempo, serão adicionados alguns extras. Desde já, agradeço pelo apoio e nos vemos no clube do canal. Até lá!